E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro e este é o RetroGames BR 3.0, hoje com o último herói de ação. Quem lembra desse filme do Arnold Schwarzenegger? Sim, ele tem uma versão de Mega Drive, The Last Action Hero. Muito bacana. Aqui o gurizinho é no cinema, né? E ele tava olhando o filme do, como é que é? Eu não lembro o nome do herói. O Slayer, se não me engano. E ele vai, acaba indo pra dentro do filme. Ou é o filme e depois ele vai pra dar, acontece ao contrário, ele sai do filme e tudo mais. Mas é muito bacana. Recomendo. Procurei o último herói de ação do Arnold Schwarzenegger. Olha ali, rapaz. Porrada de soco, chutão, pulo. Tá, ele é um joguinho de três botão. Ele não dá golpe... Tem alguma coisa mirando em mim aqui. Ele não dá golpes aéreos, tá? O salto, a princípio é só... É só pra... Acessar os lugares. Ai! Não tem uma barrinha de vida também, os adversários, mas... Opa! Tá com essa faca. Ele não ataca abaixo. Ah, tá só a rasteirinha, tá? Vamos aprendendo aqui a... Esse negócio parece uma mira. Sei lá, ficou estranho. Tem um bagulete vermelho, parece uma mira em cima de mim. Ai! Ah, se mexe. Ai, caramba. Nossa senhora, que surra. Ih, já se foi em primeira vida. Vamos lá. Vida três. Agora eu entendi que ele... Nossa, agora eu reparei como ele salta alto. Tá, eu tenho que... Se eu me posicionar certinho, eu consigo pegar ele na distância. Ai, o da faquinha tem três... Eita! Estourou alguma coisa em mim? Ele faz algum especial, será? Alguma coisa? Os dois juntos? Eu não entendi o que é essa luzinha vermelha. Parece uma mira, alguma coisa. Aí, vamos levar esses loucos. Cara, ele me acertou ainda, sério? Caraca, meu. Que estilinho de luta. Ah, ficou meio bagaceiro. Desculpa aí, mas ficou meio bagaceiro esse jogo aqui. Ficou meio repetitivo. Tipo, ele dá uns pulos do Homem-Aranha. Ah, morri de novo. Nossa, não reparem aí, pessoal. As coisas se manifestam por aqui. Duas vidas sobrando. Ficou... Como é que eu vou dizer? Ficou meio estranho essa jogabilidade. Ele não tem golpes aéreos, mas ele pula, tipo, o Superman. Eu não sei se um golpe tem mais força do que o outro. Mas ele me acertou igual, da mesma maneira. Ele tem pouca... Pouca mobilidade. Uma mobilidade meio estranha. Fiz um cut aqui, que tinha umas interferências externas, vamos dizer assim. O pessoal aqui da escola gosta assim, vai festar. Caramba, para de me bater. Olha essas porradas que ele dá aqui, que é meio estranha. Eu não sei que tanto carro da polícia tem, e que tanto caminhão verde. Ah, não, o guarda tem uma caminhoneta vermelha. Calma, meu Deus. Nossa Senhora, como é fácil morrer nesse jogo. Ai, eu não consigo sair dessa parte. Não, olha aqui. Vamos com calma. O salto, vou dar um salto do super-homem agora. Eu vou até... Tem até um bate-sinal ali. Aí, pelo menos... Uma vantagem, pelo menos, que eu consegui acertar dois num chute só. Olha, eu vi que caem coisas do... Do nada aqui. Aí, vira para lá. Aí, ó. Agora sim, rapaz. Agora dei uns paranóis bacanas. Boa. Vencemos esse... Lembrando que esse aí é o Arnold Schwarzenegger, tá? É igualzinho. Ah, aqui não tem muito mistério, rapaz. Aqui tem que chegar na porrada mesmo. Ah, tô... Eita, pô. De onde é que eu tô tirando? Ah, isso aqui é bala. Esse pontinho branco que tá voando na tela é bala. Eu olhei pra tá tomando porrada em todos os lados. Eu já tenho que me preocupar com bala. Você tá doido, rapaz. Como é que se joga um jogo desse? Ah, rapaz. Aí. Enquanto vamos nos paranói. Agora tem que ficar atento que tem uns pinguinhos brancos ali. Que aparentemente são balas voando na minha cabeça. Olha ali, rapaz. Sem querer pegar no meu moço. Vai, vai, vai. Agora vocês vão ver, rapaz. Não, 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 não. Não, sai daí. Ah, rapaz. Tô com um risquinho de vida. Agora não tem mais bala voando na minha cabeça. Ih, rapaz. Que isso? É pra eu entrar, será? Não entendi. Ah, tá. Era pra eu me empinorar no helicóptero. Que loucura, cara. Tá, agora tô com vida zero na segunda fase. Muito bem, Fernando. Você está com o seu rendimento normal. Eita, pomba. Sai daí. Ele aparentemente, esse coquetel molotov aí. Ele só me dá dano se o foguinho me acertar. Ele em si não me dá dano. Ah, rapaz. Aí, peguei. Nossa, como eu apanho. Rapaz do céu. Esse Schwarzenegger tá muito fraquinho. No princípio, ele é bem linear, né? Dá pra entrar nas portas? Clássico. O chutão pra arrebentar a porta. Rapaz, o jogo é ruim, mas eu gostei. Ah, elevador. Muito bem. Temos um elevador. Agora vamos dar um Paranauê aqui. Quebrar a porta de novo. Ah, não. Tomei uma facada nas ideias. Game over. Tem que continuar? Não, não tem nem que continuar. Só tem aquela vida. Putz, grila. Não, vou tentar mais uma vez. Não, vou tentar mais uma vez. Não, repare. Foi muito vergonhosa essa primeira gameplay aqui. Você tá doido? Agora a gente já... Vi que se antenou em algumas partes. Aê, rapaz. Aê, rapaz. Nossa, esse Paranauê aqui. Ó, isso aqui. Ó, cara. Esse jogo com o controlinho, com o joystick. Aê, rapaz. Pingou alguma coisa na tela. Eu não sei se... Eu tô mudando que eu não sei de onde é que vem. Esse jogo aqui num joystick, de repente não é tão ruim. Que nessa tecladinho virtual aqui, ele é ruim de manusear. Mas, de repente, com um controlinho no teclado, sei lá, no emulator. Ai, rapaz. Esse cara dá faquinha de desgraçado. 3 vidas ainda. Vamo lá, vamo lá. Podemos desistir. Não podemos desistir. Tem que chegar aqui. Eita, eu dei esse cara da faquinha. Ah, rapaz. Voa coisa em mim. Olha aí. Acho que é bala. Não. Ah, peguei. Seja lá o que for. Não sei se era vidro, o que que era. Vocês viram aquela hora que brotou uns... Umas bolinhas brancas na tela. Aí, aí. Tá voando. Tá rajando o tiro. Mas o tiro não acerta eles. Tava rajando uns tiros aqui. As bolinhas brancas. Ah, rapaz. Vocês vão ver. Eu tô... Eita, tá dando tiro. Ah. O cara me quicou. Ele tava pulando, querendo me dar uma facada nas costas. Sacanagem. Vamo lá, vamo lá. Não podemos desistir. Eu acho que cada vez que a gente vai avançando mais um pouquinho, a gente tá cada vez mais perto daquela parte da... Do prédio. Vira, vira, churroso negra. Vocês repararam o que que eu falei do... Do controle faz a diferença? Ah, não. Puro ali o itemzinho, rapaz. Que sacanagem. Vira, churroso negra. Aí, rapaz. É dois Paranauê no... Vira. É dois Paranauê nas ideias e o cara morre. Porém que eu tomo três Paranauê. E no quinto eu morro. Ah, meu Deus do céu. Eu não consigo passar dessa imundícia. Sem morrer todas as minhas vidas. A segunda fase é mais fácil que a primeira, rapaz. Eu nunca vi disso. Meu, é muito dano. Aí. O cara voou. Tá voando as balas. Ah, rapaz. Não. Aí. Dessa vez eu consegui desviar das balas e pegar o ticketzinho. Ah, tomei o dano do... Eita, pomba. Tomei o dano da facadinha ainda. E veio umas balas na minha ideia. E aí, saia daí. Boa. Ai, ai, ai. Ah, foi. E as balinhas rajando ali. Será que dessa vez eu não vou conseguir passar nem na primeira parte? Rapaz, tá tenso. O cara acha que tá pegando o ritmo. Ganha os caras e te enche de facada. Daí tu morre de novo. Rapaz, que jogo difícil. Como é que se joga isso aqui, rapaz? Sem um... Um tranquilizante do lado. A gente só passa raiva. Sai daí, rapaz. Sai daí, sai daí. Cara, esse cara do bastão... O cara do bastão me acerta de longe, rapaz. Você tá doido. Tomei mais um game over dessa vez. Consegui ser pior do que da outra vez. E a vergonha da profissão está presente aqui no canal. Espero que vocês tenham curtido. O jogo, ele não é... Não dá um parecer... Ele é mal feito. A jogabilidade dele é ruim. Mas como um beat-up clássico, ele é divertido. Ele tem nostalgia pra quem lembra do filme. Então fica aí a dica. Se alguém quiser conseguir jogar ele, fica a dica. Last Action Hero, o último herói de ação, do Arnold Schwarzenegger. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado por que acompanhar até aqui. Quem puder se inscrever no Audio e História da Web, eu agradeço. Quem puder se inscrever e ativar o sininho no Braseiro. Procura aí, canal Braseiro. Muito obrigado. Eu agradeço demais. Dá aquela força. Estamos buscando os mil inscritos lá no Braseiro. E os 5 mil aqui no RetroGames. Já falei demais. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho